Depois de subir diversas vezes esse ano e ficar escassa na mesa dos brasileiros, a carne bovina continua registrando alta nos supermercados. Mas como será que vai ficar a situação no fim do ano? Confira na reportagem. O que estava bom durou pouco. O preço da carne nos meses de setembro e outubro teve uma leve redução, mas não deu nem para o consumidor comemorar, viu? É que mais uma vez o preço subiu. A carne de primeira, que há poucos dias estava sendo vendida a 38,90 kg, hoje já encontramos a 44,90. O Brasil está proibido por enquanto de exportar carne para a China. É que em setembro o país confirmou dois casos do mal da vaca louca. A doença foi confirmada em duas cabeças de gado em terras brasileiras. Diante dessa situação, não era para os preços caírem. Apesar de não estar exportando para a China, exporta para outros países também. A demanda interna também cresceu um pouco, né? Por conta dessa baixa. A perspectiva de vendas melhores no final do ano no mercado interno também influencia para esse aumento e essa expectativa de venda para o final do ano. É, mas a situação pode ficar ainda pior. É que agora os Estados Unidos também pediu embargo da carne bovina brasileira. De acordo com o presidente do Sindicato dos Açougues, de um ano para cá, por conta dos altos valores, as vendas caíram cerca de 50%. Será que para o final do ano o consumidor vai ter outra surpresa desagradável? Mesmo com essa expectativa de final de ano, eu acredito mais numa estabilização nos preços, nos patamares que estão hoje.